Tivemos a ocorrência de trânsito e uma ocorrência de direção perigosa do veículo. Aquela ocorrência que o cidadão pega o veículo, motocicleta, praticar a direção perigosa em via pública, onde faz a apreensão desse condutor da motocicleta dele e encaminhar para o DETRAN, certo? Agora, Sergento, teve também, como o senhor mencionou, essa questão de acidente de trânsito aqui na cidade. O senhor poderia trazer mais detalhes dessa ocorrência? Então, teve um jovem, né, que está conduzindo a motocicleta aí. Ele veio a perder o controle da motocicleta após passar um quebra-mola, né? Transeontes informaram o cidadão cair nas margens da via. E a viatura imediata deslocou lá, ele estava caindo até um lado do Matagal lá. E ele relatou que perdeu o controle da motocicleta por passar um quebra-mola, né? Mas não foi, mas foi dano mesmo. Sempre é importante a gente deixar claro para a sociedade, prestar atenção no trânsito e nas sinalizações aqui da nossa cidade. Com certeza, né? Tem, tem que ter esse detalhe aí, tem muitos quebra-molas às vezes. Tem uns ainda que não tem a sinalização assim de placa ali, mas o pessoal da prefeitura está cuidando dessa situação aí. E cuidar mais essa... a gente está batendo nesse momento também, esses jovens aí, igual, como tinha falado, né? Pegar veículo aí, talvez até do pai, motocicleta aí, pai trabalhando e praticar direção perigosa, isso é inaceitável, né? Então, hoje mesmo, essa situação desse jovem aí, até o pai nos procurou aqui, questão do sentido da moto. E a moto foi apreendida, foi passada por ele, né? A situação foi em Detran, em paz, transtornado até com a situação, né? Coisa que até o mês trabalhando e chega em casa numa situação dessa. Mas, até a moto está em nome dele, né? Ele vai providenciar nessa situação, vai retirar e tomar as providências aí, para que o filho não venha fazer mais essas ações aí. Agora, claro, qualquer coisa que a sociedade verde e anormal na nossa sociedade pode estar entrando em contato com a polícia militar. Com certeza, estamos aí 24 horas e temos o telefone de plantão, né? O 99710-038, estamos à disposição. Pense, estão tendo uns furtos e roubos na cidade também, encarecidamente pedir uma população, ver o cidadão suspeito próximo à sua residência, imediatamente liga para a gente, para a gente verificar. Estão tendo uns casos aí de furtos e roubos na cidade e estão querendo sancionar isso aí, cessar isso aí. Então, vão ajudar bastante a gente, denunciando, fazendo denúncias. Se quiser não identificar, pode ser alônio, não tem problema nenhum, mas desde que nos liga a gente vai tomar providência.